Há cerca de 30 anos que a Caetano Bus desenvolve e testa a mobilidade como solução eficiente para o transporte coletivo. O Caetano 2500L é um projeto inovador que permite à empresa aumentar a experiência no campo dos veículos elétricos de zero emissões e por isso mais amigo do ambiente. Este projeto teve início há aproximadamente dois anos, é um projeto ambicioso que basicamente nos permite estar na vanguarda desta tecnologia. É algo que todas as empresas ligadas a este ramo começam a mencionar, dada a dita escassez ou o futuro nos diz que vai haver escassez de combustível fóssil e realmente é necessário procurarmos alternativas. Um dos principais objetivos da empresa é testar a altura de um motor de combustão, de modo a não haver grandes diferenças, quer para os utilizadores, quer para os compradores do veículo. Temos algumas diferenças para os motores de combustível em relação de tempos, mas em questão de performance estamos exatamente à altura do motor de combustão, ou seja, estamos com um autocarro com as mesmas capacidades e com as mesmas dinâmicas possíveis de utilização urbana. Segundo o José Costa, a criação de um autocarro 100% elétrico e não um híbrido foi sem dúvida um desafio. E apesar do projeto estar em fase inicial, já se perspectivam testes também para a Alemanha. As perspectivas, para já, são muito tênueas, ou seja, o mercado está a reagir lentamente a esta nova oferta. Nós temos o nosso primeiro autocarro a circular no município de Vila Nova de Gaia, temos testes já programados para a cidade de Wiesbaden, na Alemanha. Para a iniciativa se manter em desenvolvimento, é necessário investir gradualmente no projeto. Paralelamente a isto, temos a parte de investimento, a parte de projeto e de investimento ao projeto, que aí será algo que dependerá das empresas, das economias e dos mercados. Apesar de algumas paragens em período de teste, até dezembro os gaianenses poderão usufruir gratuitamente do Caetano 2500 AL ao longo da Avenida da República. Vila Nova de Gaia é a cidade-piloto deste projeto, que quer juntar eficiência, amiga do ambiente, num transporte público urbano. Vila Nova de Gaia é a cidade-piloto deste projeto,